Olá pessoal, meu nome é Renato, sou gerente de relacionamento aqui do IESP e a gente está aqui hoje para falar da pós-graduação de fisioterapia em dermatofuncional com a nossa coordenadora Ludmila Tonho. Oi gente, a gente veio falar um pouquinho do curso de dermatofuncional da nova pós que a gente trouxe fisioterapia aqui para o IESP e eu sou fisioterapeuta já alguns anos, eu tenho 18 anos de formação e docente na área de dermatofuncional também há mais ou menos uns 10 anos e trouxe a ideia do curso para o IESP para a gente trazer uma pós-qualidade diferencial de os fora dentro da dermatofuncional. Aproveitando esse gancho então Ludmila, como surgiu a ideia desse curso? Por que esse curso? Então, dando aula em graduação na dermatofuncional, eu sempre vi a necessidade em ter esses diversos alunos em especializar na área. Como na graduação, em todos os cursos de graduação de fisioterapia, a dermatofuncional tem uma carga horária muito baixa e é necessário que esses alunos que querem se especializar saiam para uma pós-graduação. E como aqui em Juiz de Fora a gente não tinha nenhuma pós-graduação e vem na necessidade de alguns profissionais, alguns alunos que acabaram de formar querendo entrar na área de dermatofuncional, eu trouxe para o IESP a ideia e eles abraçaram com todo carinho, com toda receptividade para a gente montar um curso de qualidade. Bacana. E ainda dentro disso, o aluno que vier estudar com a gente, que vier fazer esse curso, o que ele pode esperar do curso? O que isso vai agregar na carreira dele enquanto fisioterapeuta? A maior diferença da dermatofuncional de algumas áreas da fisioterapia é que ela é dividida em sete sub-áreas. Dentro dessas sete sub-áreas, a gente tem atuação em diversos locais. Hospitais, em clínicas, em spas, em centros de estética. E dentro dessas sete sub-áreas, essas especialidades vão ser demonstradas, vão ser abordadas aqui no curso, de uma maneira que o profissional saia apto a estar dentro de algum desses ambientes de atuação da fisioterapia dermatofuncional. A diferença é que a gente quer um profissional que realmente saiba o que esteja fazendo. Um profissional que realmente consiga atuar no mercado de trabalho com uma fundamentação teórica e prática bastante abrangente e suficiente para resolver alguns casos dentro da dermatofuncional. Bacana. Lembrando, se você foi esse aluno que a Ludmilla se referiu, esse profissional, o curso começa já já, a data está aqui na descrição. Nós temos mensalidades a partir de R$ 375,00 e como todos os cursos do IESP, ele é 100% presencial e reconhecido pelo MEC. Qualquer dúvida, aqui embaixo também tem os contatos da nossa equipe, tem o WhatsApp aqui da instituição. A gente está sempre aberto a ajudar vocês aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, até.